Fala minha rapaziada, como é que estão todos vocês? Estão tranquilos? Hoje irei mostrar pra vocês nesse vídeo em que Léo Dumov, da banda Lambaçaia Usou suas redes sociais, mas precisamente seus stories Pra falar um pouco da sua vida pessoal Um pouco da sua infância e um pouco do seu sofrimento E que ele foi humilhado em uma casa de show Certa vez que ele foi mostrar o seu CD Então aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Wisdom Vou mostrar pra vocês tudo isso logo após a vinheta Então rapaziada, primeiramente eu gostaria de deixar claro aqui pra vocês Que eu só estou fazendo esse modelo de vídeo porque eu fui no dentista E a dentista lá me deu anestesia quando eu fui fazer o vídeo E minha boca estava torta, cara, muito engraçado Então por isso que eu estou fazendo esse modelo de vídeo aqui pra vocês Que é pra vocês não ficar sem assunto e mostrar as novidades pra vocês E o vídeo que eu vou mostrar pra vocês é que Léo Dumov, vocalista da banda Lambaçaia Usou suas redes sociais, mas precisamente seus stories Pra desabafar com seus sonhos e falar um pouco da sua infância, cara E também falar um pouco do seu sofrimento que ele sofreu aí ao longo da sua carreira Então eu vou mostrar isso tudo pra vocês agora Eu vou aproveitar o momento pra dizer pra você O que eu sempre falei aqui pra você que tem um sonho Pra você que Que sempre desejou Conquistar alguma coisa Pra você que sempre desejou Sei lá, dar uma vida melhor pros seus pais Pra sua irmã, seus irmãos Não sei Todo mundo tem um desejo no coração Todo mundo tem um sonho Eu já tive muitos sonhos E a maioria deles hoje, graças a Deus, eu tenho realizado Quem conhece minha história Sabe muito bem Que eu Quando eu era criança Eu comecei muito cedo Tocar muito cedo Com 11 anos de idade Com 11 anos de idade Meu pai Já me levava Pra me apresentar Depois de ter comprado um tecladinho Desgramadinho pra mim Pra aprender a tocar Eu aprendi a tocar sozinho, né Quando eu era criança Só me ensinaram basicamente O básico que foi A escala de dó maior Não ensinou de ré maior Eu tive que aprender sozinho E A galera sabe muito bem Que eu Já me viram em festa Catando latinha Já entrei Lixão com meu pai Com minha mãe Pra Pra catar reciclagem Tudo Reciclagem é ferro velho Alumínio Essas coisas Meu pai também já comprou Alumínio e tal Meu pai já fez um monte de coisa Tudo pra Botar o pão de cada dia Dentro de casa Então não é fácil, galera Não foi fácil Chegar até aqui Aí perguntam assim Léo Essa vida de artista Muda Você de uma forma Alguma coisa do tipo Qualquer coisa muda O ser humano Pode mudar pra pior Ou pode mudar Pra melhor Mas tipo assim O caráter da pessoa Já vem com ela Eu acho Eu acho isso, né O caráter vem com ela Independente de qualquer coisa O dinheiro Ele Ele só faz Florescer Aquela pessoa Que tava dentro De você De você Que antes Não tinha dinheiro Pra fazer as coisas Que hoje Ela faz Acho que você Entendeu O que eu quis dizer Tipo A pessoa já tinha vontade De ser arrogante Mas não tinha poder Pra isso E de repente Ela começa a ter poder Dinheiro Ela começa a ser arrogante Na verdade Na verdade Não é que ela passou A ser depois do dinheiro Ela já era desse jeito Ela só não tinha o dinheiro Mas ela já era Entendeu Então Acho que esse tipo de coisa Acontece a mudança Assim nas pessoas Tem gente que não muda O que muda É a visão das pessoas Sobre você Porque tipo Ela te via de uma maneira Hoje você tipo Tem uma vida Melhor Sei lá Financeiramente Ou você é mais famoso Mediaticamente falando E ela Ela mesma Acaba mudando a visão Sobre o que você é Entendeu Ela imagina Que você mudou Sendo que você não mudou Então isso se torna Uma verdade pra ela Então ela vai Entrar em contato com você Com aquela Perguntinha chata E aí Rapaz Henrico Não fala mais comigo Isso é normal Acho que todo mundo Já Já passou Já ouviu essa pergunta Alguma vez na vida Henrico Não fala mais comigo Tipo Você tava em casa Não tinha nada Não tinha sucesso Não tinha nada A pessoa não te mandava Nenhum bom dia Pra perguntar Se você tá bem Aí de repente Você vence na vida De certa forma Seja em qualquer área Na música Ou em qualquer outra Área profissional E a pessoa Quando te vê Ela entra em contato Questionando você Ou por que você sumiu Entendeu Então antes De pedir o sucesso Pra Deus Bate o joelho no chão E peça a Deus Sabedoria Porque não é fácil O sucesso não é fácil Tem muitas coisas por aí Envolve muita coisa Tem a parte De que você vai tentar Agradar todo mundo Mas você não vai conseguir Agradar geral Igual esse quadro aqui Que o artista fez Com tanto gosto Gastou diversas horas Pra pintar E fazer a pigmentação De cada tom de tinta Mas Ele não agradou geral Entendeu? Você não vai agradar Todo mundo Com o seu trabalho Com a sua música E às vezes Você vai agradar Tanto que vai incomodar Tanto que vai incomodar E as próprias pessoas Vão querer derrubar você Então você também Tem que estar preparado Pra isso Então meus amigos Por que que eu tô falando isso? Porque Eu 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 Sei que tem muita gente Que Que gosta da minha história E não é nem metade Tem a parte Que eu fui pra São Paulo ainda Que recebi diversas portas na cara Lá em São Paulo Viu? Tem uma casa de show em São Paulo Que eu já pedi oportunidade De lá Pro dono Na época Isso há Dois anos atrás Dei o CD na mão dele E ele falou Não Pegou o CD E colocou em cima da mesa Falou Depois quando tiver tempo Eu ouço O que acontece? Ele foi embora E deixou o CD Em cima da mesa E aí o que aconteceu? Eu coloquei Nas mãos de Deus E aí Lamba foi Pipocou E aí o que foi Que eu fiz? Cheguei lá Bonitão Daquele jeito E fiz o que? Lotamos a casa De show dele E aquele mesmo Cara Que um dia Me desprezou Pegou na minha mão Falou Poxa cara Seja bem-vindo A minha casa Mas ele nem lembrava De mim Mas eu lembrava dele Eu não quis A falar nada não Estamos voltando De novo Pra São Paulo Agora Então foi isso aí Rapaziada Graças a Deus Leodomove Deu a volta por cima E se você tiver um sonho É só lutar Acreditar que você vai conseguir Beleza? Então gente O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Dá o like Se inscreva no canal E ative o sininho De notificações Muito obrigado E até o próximo vídeo Ah não se inscreva E até o próximo vídeo